Salve, salve, simpatia! Eu sou a Astrine de Fontenelle e você está comigo no meu canal. Já se inscreveu? Apertou esse sininho para você receber notificações do vídeo novo? Comentou? Adoro! Eu tenho uma série de mulheres admiráveis para te apresentar. A de hoje é Mercedes Batista, menina pobre e negra que se tornou bailarina clássica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela levou a dança afro para grandes apresentações do teatro. Mercedes Batista é uma das nossas mulheres pra lá de admirável e você fica agora com a história dela. Mercedes Inácia Batista da Silva foi a primeira bailarina clássica negra a fazer parte do corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Um feito e tanto para um país que ainda luta para se livrar do racismo. Mercedes nasceu em Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro, em maio de 1921. Filha de João Batista Ribeiro e Maria Inácia da Silva, família modesta, que vivia do trabalho de costura da dona da casa. No Rio de Janeiro, Mercedes estuda no Colégio Municipal Homem de Melo, na Tijuca. Como qualquer jovem que precisa se sustentar e ajudar em casa, ela fez de tudo um pouco. Trabalhou em gráfica, fábrica de chapéu, como empregada doméstica e bilheteira de cinema, quando aproveitava para assistir aos filmes e, claro, adorava. A dança ainda era um sonho distante. E aqui cabe uma explicação de como uma garota pobre conseguiu a formação de bailarina clássica, uma arte voltada e praticada pela elite. A política cultural do ministro Gustavo Capanema, em pleno Estado Novo de Getúlio Vargas, era valorizar a arte brasileira. O país se transformava com a criação de órgãos públicos direcionados a priorizar o desenvolvimento da cultura nacional. Bons tempos, hein? O Serviço Nacional do Teatro surge para abrigar as artes cênicas e a escola de dança dirigida pela fantástica Eros Volusia. Pois foi nessa escola que Mercedes deu os primeiros passos de balé e descobriu o valor da nossa cultura popular. Eros Volusia era estudiosa do nosso folclore e criava coreografias inspiradas em nossas lendas, histórias e crenças. Foi uma revolucionária da nossa dança. Mercedes entra, em 1948, para o Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Apesar do seu enorme talento, comprovado na boa avaliação que teve no concurso, ela quase não é escalada para participar do elenco dos espetáculos. Os diretores não contavam com ela, salvo raras exceções. Ao mesmo tempo que fazia parte do elenco do balé do municipal, Mercedes é uma das bailarinas do grupo do Teatro Experimental do Negro, de Abdias do Nascimento. A primeira companhia a promover a inclusão do artista afrodescendente no panorama teatral brasileiro. O paulista, Abdias do Nascimento, ator, diretor e dramaturgo, foi uma das mais fortes lideranças na luta pela valorização da cultura negra. No Teatro Experimental do Negro, Mercedes conhece Haroldo Costa, Ruth de Sousa, uma das nossas mulheres admiráveis, e Santa Rosa. Ela se junta ao grupo na luta pelo reconhecimento, valorização e inclusão de atores e dançarinos negros no teatro brasileiro. Tempos depois, ela ganha uma bolsa de estudos e vai estudar dança nos Estados Unidos com Catherine Duran, ícone da dança negra americana. Ela fica por lá um ano e, quando volta para o Brasil, monta um grupo de dança voltado para a cultura afro-brasileira, o balé folclórico Mercedes Batista. A partir daí, começa uma pesquisa sobre movimentos e gestos do candomblé. Mercedes cria um novo caminho para a dança brasileira, um novo olhar sobre o balé clássico e popular. Daí, para o carnaval, foi um pulo, um passo, um samba. Mercedes Batista começa uma parceria produtiva e inovadora com uma dupla campeã de carnavalescos da época, Fernando Plamplona e Arlindo Rodrigues, da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro. Em 1963, ela é chamada para coreografar uma das alas da Vermelho e Branco, As Cores do Salgueiro. Uma ideia ousada, transgressora para o desfile, que pela primeira vez seria na majestosa Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. Tempos depois, as escolas teriam um lugar só para ela, o sambódromo, que a gente conhece. Mercedes é responsável por um dos momentos mais fantásticos dos desfiles das escolas de samba do Carnaval Carioca. Ela inventou uma dança de minueto, coisa para palácios, realezas e brancos, em plena avenida, interpretada por 12 pais de bailarinos negros da comissão de frente da Escola Acadêmicos do Salgueiro. O enredo daquele ano era a Chica da Silva, escravizada, que ganhou o coração do contratador português João Fernandes, nas Minas Gerais. O desfile levantou a arquibancada, que gritava, já ganhou, e já ganhou. E não deu outra, né? A escola levou o título de campeã daquele ano e mudou o rumo da história dos enredos carnavalescos. A partir daquele desfile, o negro encontrou um novo caminho para contar a sua história e a sua contribuição gigantesca na formação da cultura brasileira. Esse episódio teria mais consequências anos depois. No centenário da apolição, 1988, todas as escolas de samba do primeiro grupo principal têm como enredo a cultura negra. Depois de mexer com a estrutura do balé clássico e derrubar convenções, Mercedes se dedica ao ensino. Vai ser professora de dança afro-brasileira na Escola de Dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É também convidada por instituições americanas e dá cursos no Connecticut College, no Harlem Dance Theater e no Clark Center de Nova York. Em meio a danças, aulas e coreografias, ela viveu uma bonita história de amor com Paulo Krieger, com quem foi casada por 50 anos. Mercedes é uma das figuras mais importantes da nossa cultura. Usou o seu talento para revelar uma dança única, invisível e escondida pelo preconceito. Os passos, a ginga, a força e a beleza do balé afro-brasileiro. Em 2005, ela foi homenageada com a exposição Mercedes Batista, a criação da identidade negra na dança, um reconhecimento ao trabalho dedicado à cultura afro-brasileira. Dois anos depois, é lançado o livro Mercedes Batista, a criação da identidade negra na dança, publicado pela Fundação Cultural Palmares. Mercedes morreu em agosto de 2014. Ela tinha 93 anos de idade e há tempos vivia tendo isquimias cerebrais. vivia numa casa de repouso no bairro de Copacabana. Mercedes Batista é uma das nossas mulheres admiráveis. E essa foi a história dela. Curtiu? Comenta, por favor, para a gente poder fazer essa conexão. E se você ainda não se inscreveu, faça agora e ativa o sininho para receber o aviso de um novo conteúdo na sua tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma